Fala galera do Foco Investe Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando sobre o Fundo Imobiliário Galg11. Olha só para vocês visualizarem aqui o seguinte, no último pregão ele fechou, né meus amigos, a sua cotação a 9,39, é um fundo de logística e eu acho ele muito interessante justamente pela questão do seu valor. Isso mesmo, a gente está falando de um fundo de logística, né, galpões de logística, a gente vai conhecer um pouquinho mais destes galpões. Você, né, que ainda não viu, tem bastante vídeo aqui já desse fundo no canal, eu comecei a analisar ele recente, gostei e sempre trago aqui para vocês atualizações. A gente vai mostrar quanto que ele vai pagar de dividendos agora, já no mês de novembro, que ele divulgou também, além de fato relevante, né, e o último relatório gerencial. Lembrando que na próxima semana ele já deve divulgar para a gente o novo relatório gerencial, se vocês quiserem a gente volta, se não, numa próxima oportunidade a gente volta trazendo para vocês esse relatório gerencial que ele vai liberar ainda, viu? E olha só, você que é novo no canal, já peça de coração, se inscreva e ative o sininho de notificação para não perder os nossos próximos vídeos, deixe seu gostei e se gostar do nosso conteúdo. Veja, nos últimos cinco dias, uma queda de 1,47 e já nos últimos 30, 2,9. O fundo vem caindo, sofrendo, assim como a maioria dos fundos de tijolo voltaram a sofrer. O mercado está precificando aí uma pior, aumentando a taxa de juros futura e, consequentemente, aqui, títulos, né, como é o caso aqui de fundos imobiliários, estão perdendo valor com o mercado apostando mais aí em alta da renda fixa. Veja aqui que aparece para a gente essa distorção no Google Finance, né, de 0,91 para 9,75 e isso não é verdade. O que aconteceu foi o inverso, né, o fundo, ele desdobrou, olha só, de janeiro para cá, aparece para a gente, nos últimos 12 meses, a mesma situação, mas, na verdade, isso nunca aconteceu, beleza? Então, aqui, né, já deixo aqui o meu pedido, né, para a galera, caso alguém do Google Finance venha visualizar, ajeitar essa questão aqui do GAUG11, que fica ruim para a gente analisar, mas isso não atrapalha, basta vocês acessarem em outro site, aqui, eu estou, né, no Status Invest, a gente sobe e vem aqui para o gráfico, veja, nos últimos 12 meses a gente teve, né, o fundo sendo negociado a 102, foi o maior valor, claro, vocês têm que puxar a vírgula para cá, porque ele desdobrou, então o maior valor, na verdade, foi 10,29, viu? Por quê? Porque desdobrou, hoje, essa cotinha aqui, né, você que tinha uma cota de 102, hoje você tem 10 de 9,39 e olha só, quando a gente pega aqui, ó, nos últimos 12 meses, aqui já está correto, porque esse desdobramento foi recente, aconteceu no mês de agosto, olha só, ela vinha a 94 reais, aqui bateu, né, 94, 96 e desdobrou, quando ela desdobrou, ela veio a 96, né, 9,79, 9,75 e vem aqui nesses patamares, né, caiu, não retomou ainda os patamares que ela era, quando a gente pega, olha só para vocês, ele novembro, dezembro, ainda não voltou para esses valores, mas eu acredito muito no longo prazo desse fundo, né, e ele pode retomar a esses valores e, principalmente, por essa questão do valor mais acessível para um fundo de logística, né, eu acho muito, muito interessante, né, e sempre sigo aqui acompanhando o fundo. Esse é o último relatório, mas antes da gente passar nele, eu queria mostrar para vocês esse último fato relevante que aconteceu aqui, ó, uma venda, olha só, o imóvel que foi situado, olha, na rua Emílio Barbosa 173, lá em Jandira, São Paulo, que atualmente está locado para Almanara Restaurante e Lanchonete, foi, olha só, vendido, dessa forma, o valor da venda totaliza 38 milhões e foram recebidos pelo fundo, até o momento, 2 milhões no ato da celebração e, meus amigos, ó, conforme informado, veja só, por meio do fato relevante do dia 1 de novembro e 30 milhões aqui pagos no ato da lavratura da escritura e valores remanescentes, né, de 3 milhões deverão ser pagos até 15 de janeiro e o restante até 15 de julho de 2023 em parcela única, viu? Então, aqui o fundo ainda vai estar recebendo esses valores referentes a esse imóvel e acredito para vocês que no próximo relatório gerencial ele vai explicar tudo certinho, o que mudou, o que aumentou, viu? Por isso a gente vai passar aqui mais superficial nesse relatório, porque houve uma mudança, viu? Houve essa mudança aí dessa venda desse imóvel, olha, veja o que ele traz para vocês, taxa de administração 0,95 a 1,01 ao ano, a periodicidade dos rendimentos é mensal, né, como assim? Ele distribui os dividendos aí mensalmente a uma taxa de performance de 20% sobre o que você deu o benchmark do fundo, que é a IPCA mais 6, né, um ótimo benchmark que você vai superar a inflação em mais 6%, se ele manter, ótimo, incrível. O rendimento sobre setembro foi 0,82 centavos e ele pagou mais uma vez agora, né, vai pagar, aliás, em novembro, novamente esse 0,82, que é um baita dividendo, eu gostei bastante, né, e acho que se manter, vão ser aí bons dividendos e, além do mais, tem chance ainda de aumentar. Pagamento aqui, ó, foi no dia 7 de outubro e eu vou mostrar para vocês também, ó, veja só. O fundo, meus amigos, já conta, né, com o valor de mercado de 563 milhões, patrimonial de 583, ou seja, está descontado. E rendimento aqui, ó, está dando um dividend yield, se manter esse patamar, cerca de 10% aí mais ou menos, né, possui 0% de vacância física e financeira, ou seja, não há muito aí, né, o que reclamar, como o mercado vai precificar negativamente, né, um fundo aqui com vacância física e financeira zerada. Ele vai precificar como toda a questão do mercado macro, né, riscos aí de alta de juros, dentre outros problemas. Veja só que o fundo conta com 6 imóveis, de fato, né, tem aí pouco imóvel, mas não é, né, problema, porque não é somente um imóvel, não é mono ativo e nem mono inquilino, mais um ponto aqui positivo. Ele conta com baixo número de cotistas, ainda contava aqui com 12.586, esse número segue aumentando no próximo relatório, imagino que possa ter ultrapassado aí o patamar de 13 mil cotistas já, e a liquidez 804 mil aí, ó, por dia, também ponto positivo, porque temos fundos aí até maiores com liquidez inferior a este, viu? Veja que os contratos aqui, a gente tem, ó, 2020, 2021 e 2021, 2022, né, a serem reajustados, olha só, bastante aqui em 2022, taxa de juros, mercado internacional, eles trazem aqui para vocês, né, a gente já mostrou esse relatório, vamos aqui, né, mostrar os imóveis para a galera que é nova aqui, né, no canal, ainda não conhece esse fundo e também para atualizar aqueles que já estão por aqui. Veja, os imóveis, 98%, é os investimentos aqui, representa os imóveis, temos 2% em ativos financeiros, onde o fundo vai receber também esses 38 milhões agora, ele pode pegar, juntar com esses 2%, comprar um novo galpão, que ele ache interessante, né, que ele veja ali uma oportunidade. São 6 imóveis, 0 vacância física, 0 vacância financeira, isso é bom, né, a gente enfatizar, reajuste do aluguel é 100% IPCA e os contratos são 100% ativos, contratos de longuíssimo prazo. Tem imóvel aqui para BRF Foods, que é imóvel, né, meus amigos aqui, de altíssima qualidade, imóvel refrigerado, BRF, empresa listada na bolsa, baita empresa, temos aqui imóveis, né, tanto lá na Bahia, isso aqui é Bahia, isso aqui é acima da Bahia, né, Pernambuco, a gente tem São Paulo, a gente tem aqui Rio Grande do Sul também, e descendo, né, vamos aqui, ó, visualizar mês de reajuste dos contratos, a gente teve 39% em setembro, 33% em março, 21% em janeiro, temos aqui 4% só, né, no mês de dezembro e 3% em abril, então, visualizaremos aí, quem sabe, né, uma melhora mais uma vez lá para maio, né, porque já passou mais de 50% aqui dos reajustes, né, por mês, se a gente tem a 33% em março, mais 21% em janeiro, já deu 54%, mais 3% em abril, a gente chega ali, né, em 55%, mais ou menos, somado aqui ao mês de dezembro, ou seja, já pode impactar, quem sabe, um centavo ali nos dividendos, se for positivo demais, mas eu acho ali até difícil, né, de aumentar um centavo, porque aqui é muito, viu, e olha só, aqui tem os imóveis do fundo, a gente deve ter atualizado aí no próximo contrato, como é que vai ficar, receita por estado, tudo bonitinho, a maior parte, Rio Grande do Sul, 40%, Bahia, 33%, Pernambuco, 21% em São Paulo, 6%, diferente da maioria, a gente não tem aqui uma concentração tão grande lá no estado de São Paulo, veja só, que bacana, todos os contratos, né, indexados ao IPCA, inflação, né, ponto positivo, aí se a coisa azedar, a gente tiver inflação nas alturas, os contratos serão reajustados pela mesma, e olha só, o término dos contratos, a gente tem aqui, o ano mais próximo, 2027, o restante é aqui, ó, 2031 acima, ponto positivo aqui, longo prazo, menos dor de cabeça pra gente, e a dívida, o fundo possui sim uma dívida, né, uma alavancagem de 383 milhões, né, um ativo total de quase 1 bilhão, ele tem já um planejamento para estar pagando essa dívida nos próximos anos, viu, e, veja só, lá em dezembro de 2038, já vai estar zerado, né, essa dívida que ele emitiu, que é um CRI, ponto positivo, porque no longo prazo o fundo já está olhando crescimento, né, investindo, a alavancagem às vezes é negativa, mas para um fundo que tem um bom planejamento e consegue arcar com tudo, e isso pode ser aí positivo. No mais, era o que eu queria mostrar pra vocês pra gente finalizar, só algumas imagens aqui, ó, desses galpões, olha só, lá em Rio Grande do Sul, esse é um imóvel, né, o Souza Cruz, olha só que bonito, né, o galpão muito bacana, veja aqui embaixo agora, lá no Pernambuco, veja só, imóvel da BRF também, muito bacana, aqui agora a gente tem, ó, BRF Bahia, também imóvel de altíssima qualidade, refrigerado, veja só, Almenara Jandira, isso aqui, eu imagino, né, meus amigos, que foi este imóvel aqui, que é bem pequeno, né, 5.602 mil metros quadrados, que foi aí vendido, a gente vai visualizar no próximo contrato, como é que é que está a situação, viu, olha só, imóvel pequenininho, em comparação com os outros, viu, olha só aqui, ó, Arlaílic, lá em São José dos Campos, já é 17.800, mil metros quadrados, é um imóvel bem maior, o triplo daquele lá, de Jandira, São Paulo, Canoa, 7 mil metros quadrados, também pequeno, esse aqui, e a gente tem aqui, ó, olha só, finalizando, ele mostrando para vocês, né, um glosário, como analisar o relator, tudo bonitinho, acho bacana, né, o relatório aqui da Guardian, e para a gente finalizar, vamos passar aqui agora no Status Invest, olha só, indicadores aqui, ó, de maneira rápida, a gente tem um valor patrimonial de 10,14, né, e um PVP de 0,93, ou seja, 7% de desconto, a cada 0,93, você consegue comprar 1 real de patrimônio desse fundo, ele possui um valor de caixa bem pequeno, né, olha só, 0,09, meus amigos, e quando a gente observa, a gente vem aqui avaliando, né, olha só, esse último fato relevante que o fundo liberou para a gente, sobre essa venda, ele vai entrar aí em caixa, né, algum dinheiro, chega de 38 milhões, ele pode juntar com esse restinho aqui que ele tem e acabar investindo, viu, liquidez já está aqui, ó, média diária em mais de 1 milhão aparecendo para a gente no Status Invest, e os últimos dividendos aqui que ele pagou foi nessa média, né, de 0,82 centavos, olha, já foram três e seguidos, esse último agora foi pago no dia 8 de novembro, ele divulga no último dia do mês, viu, então, é um fundo aí interessante, fundo de logística, bons dividendos, né, tem crescimento, zero vacância física, zero vacância financeira, não é recomendação de compra de venda e nem de investimento, mas eu acho sim que vale a pena olhar com carinho você que tem aí, né, um poder de investimento ainda menor, mas já quer começar a se expor, a diversificar, quem sabe comprar ali um MXRF, um Tord, né, um Galg, você já vai estar alocado em diversos setores aqui, eu acho que vale a pena o estudo, beleza? No mais, eu vou ficando por aqui, desejo vocês uma ótima semana, bons investimentos e forte abraço!